Olha só, a gente fala agora de um projeto muito bacana, Três Lagos se prepara para um futuro mais verde e sustentável com o projeto Donos do Futuro. Foi lançado ontem pelo Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico Ambiental de Mato Grosso do Sul, o IDCMAS. O lançamento do projeto aconteceu no Hotel OT e reuniu autoridades, empresários e alunos do projeto Batilata da Secretaria de Assistência Social. Os Donos do Futuro é uma iniciativa que existe há mais de 15 anos e neste ano os integrantes decidiram lançar uma meta ambiciosa, plantar 10 mil árvores até o dia 12 de outubro de 2025. Então, esse projeto consiste em plantio de árvores, arborizar a cidade, os locais que está faltando arborização, as áreas degradadas, toda a área que necessitar de uma árvore, nós vamos estar em parceria plantando essa árvore. Quantas árvores são? Esse projeto começa quando e vai até quando? Esse projeto começa agora dia 10 de setembro, que é hoje, e ele vai até dia 12 de outubro de 2025. Nós temos uma previsão de plantar 10 mil árvores, mil nós já passamos para a Secretaria do Meio Ambiente, e daí aproximadamente 9 mil árvores a mais. Com o envolvimento da comunidade, o projeto espera transformar a paisagem urbana e incentivar a educação ambiental entre os jovens. O plantio das árvores ocorrerá em etapas e terá o apoio do poder público e da sociedade, como destaca o presidente do Instituto, Euride Silveira. Nós temos um período aí para adaptar o projeto, para preparar solo, para preparar esse pessoal, né? Então, automaticamente, esse projeto é em parceria, né? Que ninguém faz nada sozinho. Nós temos parceria com o Sindicato Rural, o SENAR, que vai trazer alguns cursos de qualificação para as pessoas, para a comunidade, para eles saberem como plantar essas árvores, como adubar, né? Então, esse projeto será com as crianças e com a comunidade, né? Então, assim, com voluntários. Quem vai cuidar não é o poder público, então, dessas árvores? Não, aí cuidar vai ser... Automaticamente, nós precisamos da ajuda do poder público também, mas o Instituto vai estar envolvido nesse projeto, né? Para ajudar a plantar e cuidar. A expectativa é que o projeto ajude a amenizar as altas temperaturas, que contribua para uma qualidade do ar e ofereça um legado sustentável para as futuras gerações. Os donos do futuro é um convite à conscientização ambiental, reforçando a importância da preservação e do cuidado com o verde urbano. Para o promotor de justiça do meio ambiente, a iniciativa é válida. É um projeto que deveria ser seguido por outros, né? Outros mecanismos sociais, né? E ambientais. É um projeto que a Secretaria de Meio Ambiente também vem adotando. A gente percebe ao longo do tempo que a cidade tem hoje bastante provimento arbóreo, mas faltam muitos projetos nesse sentido, né? Nós estamos aguardando mais gente se interessar por isso. Para o promotor do meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, Três Lagoas não é uma cidade bem arborizada. Segundo ele, basta andar pelas ruas e avenidas e espaços públicos para se deparar com a falta de árvores. Mal arborizada, né? Tem um início aí na administração municipal atual, né? Tem um início na administração passada, mas nós precisamos cada vez caprichar mais. Nós temos um centro da cidade que não tem uma árvore, né? Nós temos avenidas ainda que não tem uma árvore, né? E nós temos ruas que não tem árvores, né? Muitas ruas. Se você pegar aqui o Linto Mancini mesmo, você tem inúmeros comércios que não tem uma árvore plantada de fronte ao seu comércio. Então, é necessário que a gente cobre e que o município, através das secretarias e da fiscalização, faça a cobrança urgente e que projetos outros apareçam, né? O promotor do meio ambiente destaca a importância da árvore. As árvores, elas promovem sombreamento, né? As árvores promovem o encontro das pessoas que ficam na sombra. As árvores, elas são produtivas aos animais, aos pássaros e aos outros bichos. As árvores produzem alimentos, né? Bastante, inclusive, para a nossa fauna silvestre, principalmente. E hoje a gente necessita urgente, cada vez mais, do plantio de árvores, né? As praças, praças públicas, nós precisamos plantar árvores nas praças públicas, dotar os locais de um arborismo cada vez melhor, né? Tá aí a nossa cascalheira aí. O fato de só de ter fechado ela, você vê o tanto de árvores que nasceram naquele local, né? Então, a qualidade hoje do ambiente lá na cascalheira, então, é uma necessidade urgente. O senhor, por exemplo, já que o senhor falou da cascalheira, o senhor, quanto promotor do meio ambiente, defende o cercamento? Já visto que tem pessoas que criticam, outras pessoas defendem? É, as pessoas que criticam, elas não conhecem a situação, né? Eu acho, assim, que tudo devia ser aberto, né, Ana? O ginásio de esportes devia ser aberto, as portas abertas, não devia ter grade nas escolas, né? A gente não precisava ter grade num ginásio de esportes, grade numa escola, para as pessoas usarem no fim de semana. Mas você sabe que se você deixar sem proteção, os ambientes desaparecem, né? Se você deixar uma escola sem proteção, na segunda-feira, os professores não conseguem dar aula. Porque alguém vai ter roubado toda a fiação da escola. Então, se você deixar uma quadra sem proteção, você sabe que alguém vai acabar destruindo o meio ambiente, destruindo o banheiro, né, do local. Por conta disso, é que tudo precisa estar cercado. Tchau, tchau, tchau.